Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan E hoje, galera, estamos indo lá no Paulinho Marcon pra ver como tá ficando a maré Tão atrasado, falei que ia chegar 5h30 Lá já são 5h31 A gente vai demorar uns 10 mil pra chegar lá Abaço pro Paulinho que vai matar a gente quando a gente chegar lá Porque o Paulinho deve tá louco pra ir pra casa Porque ele tá trabalhando desde as 6h da manhã A maré Já tá naquele jeito Vamos ver ela ligar hoje, vai ser muito louco Eu tô ansioso pra ver esse carro ligado Porque Demorou pra fazer o carro Fazer uma cota que esse carro tá parado E é a primeira vez Hoje é o primeiro dia que ela vai ligar Então isso é muito importante e vai ser da hora demais Eu tô ansioso pra ver essa maré rodando Vai acabar com tudo Se inscreva no canal que eu tenho vídeo novo São 3 dias por dia, essa maré vai ter muito vídeo louco dela E eu tô feliz com o canal Todos os projetos estão andando, todos os projetos saindo do forno Da hora Há um tempo atrás eu tinha pouquíssimos carros andando Hoje a maioria deles tá andando Então todos os que não estão estão progredindo para andar em breve Vai ser muito louco E é isso Bora lá Se inscreva no canal e clique no joinha Porque ajuda demais aí Puta merda Peguei a fila errada Obrigado Meu, eu vou falar pra vocês Esse carro aqui é praticidade full Pra andar no dia a dia S320 aqui é animal Esse carro é muito bom E assim galera Eu Vocês estão ligados que eu tenho vários projetos que eu gosto muito Todos eles eu falo o lado bom e o lado ruim Todos eles Todos os carros Eu sempre mostro tudo Tá ligado E não é porque tá tendo sorteio desse carro aqui pra vocês Que eu vou falar Ah, o carro é bom e o carro não vai ser Ah, o carro vai dar problema Eu vou esconder Eu sempre mostro tudo pra vocês Tá ligado E esse daqui é um dos projetinhos mais legais que a gente tem no canal hoje E você pode ser seu Participem aí do sorteio Cliquei no link aqui que tá na descrição Porque esse carro é sinistro, velho Eu gosto muito desse projetinho Você tá pedindo ganhar esse carro Com mais de 80 mil reais de upgrades É uma BMW 320i 2015 Cara, esse carro é sinistro É um dos melhores deles que eu já usei na minha vida O carro é muito bom É tração traseira E pode ser seu, cara Participem do sorteio O link tá aqui na descrição Compre qualquer produto do site Você participa do sorteio desse carro aqui Clique ali no link e participe Porque, meu Já vai acabar Tá quase acabando E você vai ganhar esse carro Vai ser muito, muito louco Claudinho Oi Fica aqui dentro Tá no jeito, meu patrão? Funcionou Não Tem que pegar o estornamão já? Vamos A gente quer dentro do estornamão? Não, não Funciona lá, ó Por que ele vai olhar a pressão de óleo? Ele não sabe nada? Não Ele não sabe, tipo assim Não, geralmente ele bate seis Seis quilos, guri Tá sem acelerador Nem adianta acelerar Tá, tá legal? Pode dar partida Vou meter o dentro do botão É acelerador eletrônico ou...? É cabo Só que o cabo não troquei ainda Tem que colocar o cabo da turbo aqui Entendi Pode funcionar Vamos Vai Vai Isso é combustível essa fumacinha que sai? Acho que é Vai Isso é combustível Vai, Lousy 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 A CIDADE NOVA Seis parques de pressão de olhos, seis parques de pressão de olhos, seis parques, velho. Muito legal, né, galera? Nossa, estou muito feliz, mano, muito feliz, muito feliz. Você tira a tampa e depois eu aperto o cabeçote. Só que eu não colei a tampa, como eu te falei, né? Tive que fazer uma gambiarrinha aqui, que até mandei lá no grupo, porque esse carro usava tampa de alumínio antes, lembra? Aí tinha a aterramenta aí. É, a aterramenta era na tampa. Agora eu vou ter que ver com o ícone, ver se a gente muda aqui o terminalzinho. É, refazer, né? É, refazer, sei. Eu troquei uns conectores aqui. Ah, lá, coisa boa. Você achou sua chavinha? Achei. Aqui, ó, elas, ó. É isso aqui, ó. Ah, que legal. Aí você desmonta. É uma bosta pra desmontar. Que não é profissional esse aqui, né, mas... Entendi. É funcional, né? Aí o TBI, eu vou ter que colocar o outro que tá ali, né, que eu... Até deu um... Eu usei nele que ele tem tipo um calombo aqui, ó. Abri mais aqui e aqui. Esses carros turbão, assim, muda? Tipo, tem uma TBI maior? Sim. Mais fluxo que passa, né? Aham. Mas é que do maré já é bom. É três polegadas. Eu só tirei um detalhe pra deixar uniforme ali, entendeu? Entendi. Aí eu vou botar palenta aqui, ó. Essa quadradinha aqui, ó. Que daí regula lenta, ó. Entendeu? Entendi. A regulagem é lenta e mecânica? É mecânica aqui, ó. É detalhe, velho, agora pra frente. O importante é que funcionou. É, o importante é que funcionou. É, pressão de óleo boa e tudo mais agora. Agora vem a parte mais chata, né? Colocar o radiador no lugar, ligar arrefecimento da turbina de água no radiador. Ou radiador de ar condicionado. É detalhe agora, né? Só que o coletor de admissão já tá no lugar. Eu ia usar essa mesma flauta aqui, só que eu acho que não vai dar certo. Porque, ó. O PS10 ficou encostando ali. Eu só botei um parafuso ali embaixo, ó. A flauta não tá apertada. Ela tá meio que apoiada aí. Por causa do senão vai forçar o PS10 ali. É, vai forçar o PS10. Então eu vou ter que acabar fazendo uma flauta nova, né? Uma de inox, né? Aí faz uma. Eu tenho uma de inox ali, só que é 10 bico, né? Que é do meu outro coletor. Então não dá pra aproveitar ela, eu acho. Aí vamos fazer uma flauta nova, né? Aqui eu vou ter que fazer uma chapinha pra fixar. Ou dá pra alcançar aqui, ó. Porque o coletor, como eu te falei que a gente soldou, a gente encurtou ele mais pra cá, né? Olha o vão que ficou aqui agora. Caramba, é verdade. Entendeu? Você lembra que a minha era uma... É verdade, é muito mais longo. É, porque a gente isolou e soldou direto aqui, entendeu? Entendi. Aqui eu vou ter que fazer outro detalhe também, que eu até te mandei aquele dia, ó. Aqui eu vou ter que soldar um cano de três polegadas, um pouquinho pra cima, ó. Porque ele vai ficar pegando um cavalete de água aqui, ó, da termostática. Uhum. Então eu vou ter que soldar um cano na boca do TBI, subindo um pouquinho, entendeu? Pra poder livrar aqui. Talvez fosse bom ter soldado isso aqui mais longe mesmo, né? Não, não tem porquê, mas não tem... O meu era soldado também, entendeu? Não interfere em nada, tá ligado? Não interfere em nada. As porquinhas, ó. Não. Original... Isso aqui vazou da tampa, que você não tampou? Ou será que vazou do... Cara, tem que ver de onde que é. Pode ser aqui, ó. É que eu... É, tá minando da tampa. É, ele tá minando da tampa. Não tem cola, né? Não tem jeito. É, eu não passei cola em nada. Mas é isso, é normal. Mas tá bonito, hein, Paulinho. Ficou legal, né? A poliazinha correia nova, ó. Aham. Ah, um carro desse não dá pra arriscar montar com uma corrida de três anos. Não vira, né? Não, mas a corrida tá boa. Tem uma rachada, não é nada, ó. Aí, ó. Olha o jeito que já tava, ó. Tava boa, né? É, tá boa mesmo. Só que... Aí eu falei, ah, foda-se. Pra quem tá com a torre no cubra, vai ter carro. Olha as polias olhando que da hora. Você marca onde você apertou pra ver se ela se mexe ou não? Eu marco pra lembrar que apertou, né, também, né? Aham. Se não, você não... Aí, cara, qual que eu apertei qual que não agora? É, então... Aí eu vou ter que... Eu vou lá no ícara pegar ele com a máquina elétrica pra apertar o parafuso lá de baixo, hein? Eu apertei esse aqui da polia, ó. Filma aqui, ó. Você falou, né? Eu apertei ele, mas é bom dar um... Um torque com a máquina lá. Confere. Porque, se eu não me engano, é 36kg esse original pra apertar, velho. É coisa pra caralho. Mas esse carro já é... Já... Além da chaveta original que tem, eu coloquei mais três pinos no elástico de aço. Então... É, eu lembro. É, é muito seguro ali, entendeu? Porque, ó... Geralmente, o original, ela arrebenta a chaveta e... Isso é louco. Acaba com tudo. Mas filé, cara. Que legal, mano. Tô muito feliz. As porquinhas, ó. As porquinhas. Eu compro lá na Volkswagen, ó. Porquinha de coletor 12, ó. Ó que top ela é. O próprio consultor de escape. Top mesmo, hein? Eu coloquei na admissão também, ó. Ela tem ali, ó. Eu tenho que ver se tem mais lá. Faz tempo que eu compro. Tudo tem macete, né, mano? Tudo. Tudo tem macete. E outra, você usa uma porquinha 12 porque a chave 12 é menor. Então você consegue ter mais acesso com o coletor no lugar, entendeu? Ela é douradinha, né? Ela é bronze, né? Ela é bronze. É. Ela é meio amassadinha. Ela vem velha de fábrica, assim. Não, essa porquinha é coisa mais linda, ó. Aqui já tá sujinha, né? Mas... Muito louco. Aí agora, fazer todos os testes que tem que fazer, né? Funcionar depois, eu vou trocar o filtro de óleo só. Eu coloquei o óleo que você trouxe ali, ó. Meu frasco. Aqui, ó. O motor. O que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou só trocar o filtro de óleo, entendeu? Entendi. Porque aí depois, anda com esse óleo mesmo até dar um tempo de amaciar, a gente coloca óleo novo e filtro novo. Só que assim, depois das primeiras partidas, eu troco só o filtro de óleo, porque se alguma coisinha que tiver, vai parar no filtro, entendeu? Sim. Você bota o filtro novo e pau. Não dá nada, não. E apesar que foi um óleo bom pra caralho que foi usado, né? Então... Você coloca... O bujão você colocou magnético? Ó o óleo aqui, ó. Tá vindo de cima. Você viu como que engana? Lá do lado também escorreu. Não, mas aqui do lado era... Tava faltando dois tampãozinhos aqui, ó, do cabeçote, que naquele lado, no meu motor eu usava um pra turbina, como eu te falei, outro PS10. Aí eles colocaram daqui lá, lá no cabeçoteiro, aí eu peguei e coloquei aqui de volta. Eu coloquei óleo antes de desmontar tudo pra não ficar tirando, né? Uhum. Pra ver. Cara, mas é detalhe, agora é a parte detalhista, né? Uhum. Eu tenho uma caixinha de respiro que vai lá no cantinho, lá bonitinho, que sai as duas AN aqui, ó, também, ó. Da hora. Até nisso você levou boiado que eu não vou usar, filha da mãe. Hahaha. É, coisa boa. É porque o motor desse aqui você tem que ter bastante respiro na tampa, entendeu? Uhum. Querendo ou não, ele suspira, né? Mas você coloca retorno pro cárter ou não? Do que se fala? Do... Não, não. Aquele ali é mais vapor que vai, não vai óleo pra lá, é muito raro ir óleo. Ah, é raro. É porque usa pesão com as piores... Não, sim, mas aqui tem um defletor aqui dentro, ó. Entendi. Que não deixa ir óleo, praticamente, pra lá, entendeu? Uhum. Então assim, junta um pouquinho porque o vapor vai com um pouco de óleo, é óbvio, né? Mas não compara, né? Não é que nem o GM também, que joga pra caralho. É. Mas ficou legal, cara. Ah, e aqui o Zé tem uma tampa, o Zé vai te passar uma tampa que vai tampando esse aqui de plástico pintada, bonita pra caralho. Animal. É, tinha uma aqui, não tinha? Tinha uma vermelha aqui. Não, não. Aquela tampa que era, ela era tampa de alumínio, ela não tinha outra proteção, entendeu? Ah, tá. Essa aqui é a tampa de plástico, que já é do moderno. Então esse aqui vai outra tampa aqui, tampando tudo isso aqui, ó. Não aparece nada, ó. É uma tampa. Entendi, entendi. Legal. Tá ligado? Da hora. As políferas da mãe que você catou, azul, né? Rombado. Parece assim, Paulinho. As coisas tem que ser de coração. Tem que comprar outra. Ah, que bom, cara. Puta. Vai ficar muito bom. O dia inteiro fiquei batendo esse aqui detalhe pra funcionar. Ainda bem que hoje não tinha tanta tampa aí, deu pra... E tá bonito o barulhinho, você vê que o motor tá perfeitinho. Só que não tá perfeitinho tanto, porque o vácuo tá... Não, tá zoado. Você viu que ele fica meio que... Mas você vê que a queima, a queima tá boa, tá tipo assim, você vê que... O motor tá funcionando redondido. É. Porque geralmente quando às vezes não tá vendo bem o cilindro, ele dá uma... Uma falhada. Eu vi... A primeira funcionária que eu acompanhei isso aí, eu vi que a queima tá... Tipo... Não tem... Visivelmente tá muito parecido, entendeu? Aham. E o carro não tá falhando. Só que esse carro, o barulho é bonito, hein? Coletor, puta que pariu. Você vê, aberto assim, já é louco. É, você é louco. Imagina isso aqui gritando, vai ser maravilhoso. O motorista chegou ali e falou, caralho, o que que é isso? Vocês não fizeram? Não, é cinco. Aí a gente vai fazer até o escape 3 polegadas até o final? É. Como eu te falei, esse carro aqui quando eu te passei veio com 12 e meio inox, né? Aí a gente faz de 3 polegadas até o final. Da boca do meio até o final. Coloca nem coloca abafador, né? Cara, eu não usava abafador. Não precisa, né? Não precisa. Não precisa. Não é claro. Você faz arruaça, que nem uma vez eu fiz um burning na frente da Joker lá. O Johnny lá no Lava Jato me mandou mensagem. O viado, onde você tá? Mas era de noite, é óbvio, né? Uma, duas horas da manhã. Só que, olha, Euclides lá no Johnny, cara, é longe pra porra. O Bornauton terceira no quarto. Isso é louco. Nem gostava de acabar com tudo, não. Cara, teve uma vez que eu não lembro com quem que eu tava brincando na meta ali. Era no motor 2-0 ainda. Eu passei ali na meta, cara, mas dando tudo no carro. Agora não dá nada falar isso aí porque... Já foi, já. Aí tava tendo missa ali no bairro. E a porta da igreja é virada pra avenida, cara. E eu vi que tinha muito carro, mas nem tinha um, né? Não foi na sacanagem, né? Aí eu cheguei em casa, depois de uns 20 minutos minha mãe chegou. Eu falei, ô filho, onde você tá? Eu falei, tô em casa, mãe. Por quê? Filho do céu. Nós estávamos na missa agora. Passou uma moto. Passou endemoniado lá. Passou uma moto na avenida. O padre chega parou de falar. Aí eu falei, caramba, mãe. O pessoal é foda, hein? Eu não vou falar. Aí a mãe dele vê o vídeo depois. Não foi por querer, não. Não, não foi por querer, não. Causando a porta da igreja é sacanagem. Não, não faz não. Mas o carro, o barulho é sensacional, tá louco? Sensacional, 5 cilindros é muito louco. Esse motor, barulho... Eu nunca vi um dual de 5 cilindros funcionando assim, mas deve ser meio parecido, né? A queima de 5 cilindros é muito igual, né? É parecido. É, porque a defasagem dele é um motor que aguenta muito porque nunca dois cilindros estão no topo junto, né? Então tipo assim, que nem eu vou colocar ele no ponto, sempre o primeiro no topo aqui. O resto, tipo assim, um estava isso aqui para chegar, o outro está assim. Então é difícil quebrar por causa disso. Ele distribui bem a força, né? Tanto em biela, mancal, então ele não força tanto, né? É, a gente está falando dos Audi, galera, dos Audi velhos, não dos Audi 5 cilindros novos. É. O Ronk é bem parecido. É, mas o 5 cilindros novo deve ser bem parecido também, né? Eu nunca vi sem escape no talpa. É, porque você também nunca viu com escape só. Tipo, o cara nunca faz um escape 4 polegadas do começo ao fim. Eu lembro, ah, o do Huberval, eu lembro que o do Huberval já era, já tinha um barulho que ele botava o escape direto no topo. É, quando era no topo aí é bem parecido, né? É, bem parecido. O que muda é mais o comportamento do corte. E o coletor daquele jeito também, fica muito bonito o barulho. É, esse coletor está muito bonito. O que você achou do polimento? O cara caprichou, né? Caprichou, ficou bonito. Da hora. É, porque ele é bonito só assim, né? Porque depois que funcionar, esquentou, já era. É, é só estético pra, ah, vou montar bonito aqui. O legal mesmo é dar um bom encerâmico, né? Fica da hora. Aqui em carburante tem? Ah, não sei. Nunca fiz. Eu não usava de inox, né? Eu usava de aço carbono com manta, aquele... Entendi. Meu motor era um aço carbono e tal. Entendi. Eficiência igual era. É, o medo dos inox é trincar. É, só que esse já é parede mais grossa, né? Só que mesmo assim, eu vou bolar um suporte na hora que eu colocar, fixar, eu vou ver onde que dá pra botar um suportezinho ali na turbina pra lá. É. Porque querendo ou não, pô, é 15kg sempre voando e tem que dar. É, se bem que a turbina não é tão pesada, a caixa quente dela é leve, comparada com a que eu usava, ela é bem mais leve, né? Mas mesmo assim, eu vou fazer um suportezinho, né? Mas isso aí não é. Detalhe, agora funcionou que tá valendo. Coisa boa, você é louco, eu tô... Ah, terça-feira pode vir em mim lá na rua? Ah, vai. Pode. Colocá-la no guininho, você pode andar onde eu sei que saco. Pode levar quando você quiser, né? Se quiser levar embora, né Paulinho? Agora eu vou fazer a juntinha segunda-feira, né? Eu comprei papel de junto ali, vou fazer a juntinha certinho dos... Parada de água, né? Cavalete. Vou ajeitar o TB já pra montar o TB certo ali, né? Legal. Mas falta pouquinho, pode vir na quinta então. Aí depois eu vou montar o compressor de ar-condicionado, ligar a correia de acessório, que você viu que tá sem, tá com a luz da bateria acesa, tá sem tocar nada, direção nada aqui, entendeu? Eu só coloquei adentrada pra funcionar mesmo. Entendi. Era só o necessário? É, só o necessário pra funcionar, né? Eu deixei a bateria carregando o dia inteiro hoje, então a bateria tá... Você viu os caras que colocaram o motor desse no Uno? Vi! Vi! Já tem chevette também esse motor. Chevette é muito louco, chevette cinco cilindros é muito louco. Era brabo, cara. Quem fez foi até um colega nosso do grupo, o Léo, ele colocou... Ele vendeu o chevette dele. Mas o carro era foguete, cara. Tração traseira, né? Com o motor desse aqui. Uhum. Tem um cara aqui em Campo Grande, não vou falar o nome, que tava querendo colocar um motor desse num carro de lista, né? Mas... Isso aí deixa pra surpresa do pessoal. O cara me ligou, conversou sobre isso, porque é justamente por causa de quebra, né, cara? Quebra muito menos, né? O AP de 16 válvulas é um motor do caralho, não tem o que falar, né? Os caras tiram mil, mil e quinhentos cavalos na arrancada. Só que é um motor que já tá no limite, né, velho? Você começa a espremer muito ele, ele começa... Quebrar. A quebrar. Não tem jeito. É aquela defasagem que eu falei. Sempre dois pistões vai estar no topo junto, então a força que exige no mancal, nas bielas, é muito grande, entendeu? Com certeza é melhor você ter mil cavalos aqui do que mil cavalos no AP. Por que que o pessoal tá indo pro bloco de Audi cinco cilindros lá? Porque se você olhar o cabeçote dos cinco cilindros, até o Stunf tava postando, é muito igual ao AP de 16 válvulas, só aumenta um cilindro, entendeu? Então assim, é um motor que com certeza vai durar pra caralho. É só soldar um cabeçote de AP no outro, soldar um bloco no outro e vai viver. Não é porque eu mexo não, porque o motor é muito resistente. Você viajou comigo quantas vezes a gente correndo, fazendo com a massa aqui? Nunca quebrou. Nunca quebrou, entendeu? Não que há inquebrável, não. Mas é difícil dar BO, entendeu? Um motor montado bem direitinho. A gente pode sair no primeiro rolê e cair uma válvula, mas isso aí é... Aquele rapaz do SI vermelho lá, que o kit do cabeçote da NASA lá, comprou lá na Groenlândia com o pé grande e desceu uma válvula. Você acha que aqui... O Murilo Gomes. É, não tem o que fazer, vem. Acontece. Qualquer um pode acontecer. Isso é foda, tá ligado? A gente que mexe com preparação sabe que se no primeiro rolê desse carro der uma acelerada e cair uma válvula, meu, olha pra Deus, fala obrigado Senhor por mais uma benção e tchau, obrigado. Não tem o que fazer, monta de novo. Eu perdi o motor 2.0 original do meu carro em 2013, assim, cara. Mas o meu decepou uma válvula. Perdi bloco, perdi o cabeçote. Arrumou, mas eu não usei o cabeçote, tá ligado? Tava um ano e pouco com o carro só. Um ano, nem isso. Ele falou, não, aquele cabeçote eu arrumei, mas não usei ainda mais. É esse aqui, ó. Não queria falar, não, não, mas... Deixei a igreja guardada pra entubar num trouxa. Parabéns, você é um trouxa. Então ele tá brincando. Eu vou medir compressão amanhã, na hora que tirar a tampa, só por desencarga, né? Mas os anel-oringa agora deu bom. Agora deu bom. Meu Deus. Depois de todo esse perrengue, né? Meu, não, uma coisa tipo... Esse motor aqui, o Paulinho montou com tudo do melhor que ele tinha, mano. Ficou muito da hora o bagulho. Muito da hora. Essas válvulas nem acham mais novas, né? Válvula de cabeçote? É. Acha, pô. Acha metal leve dessa aí? Metal leve eu não sei, mas tem várias outras marcas. 3B, tem várias outras marcas pra montar e... Ser feliz. Cara, é o que eu sempre falo. Cabeçote, você não precisa ter um cabeçote tão preparadão da NASA. Você fazendo um cabeçote num cabeçoteiro que faça o assentamento de válvula, que vai ficar vedando válvula bonitinho, aí vai ter eficiência. Porque o que vale é um cabeçote ter compressão, o motor ter compressão. Isso que vale. Entendeu? Vedar as válvulas. Agora tem um monte de cabeçote que às vezes você vai fazer em algum lugar, chega aqui, mete ar na válvula, borbulha tudo no... Vai fazer o teste aí, não vira, o carro não presta. Não, não vira. O carro nunca vai falhar, a lenta vai ficar uma merda. Você vê que tudo o que tem aí, ó, tudo a gambiarra que tá feita pra funcionar, ele ficou na lenta, com 850 ele ficou parado na lenta, de boa, entendeu? Tava com 850 RPM? 850 na lenta. Você viu que bonitinha a lenta? Bonitinha. Muito louco, Paulinho. Eu acho que é um Corvette, é um 500. Tô feliz, tô feliz pela bombona. Até eu, vai embora daqui uns dias. Não vejo a hora. Desocupar. Se arrepender de ter vindo desse jeito, né? Não, pior que não, cara. Eu ia fazer. Ele gosta, mano. Você gosta? Ele gosta. Cara, assim, eu gosto fazendo com calma, sem pressa. E você tá fazendo com pressa? Você é desgraçado, eu vou te matar você falar que você tá fazendo com pressa. Só faz um mês que vai mexer, não é essa. Foi bem responsável que ele começa a mexer. Não, eu não tô te achando saco, eu sei. Você sabe tudo o que foi. Não, eu sei. Tipo assim, meu, o Paulinho, ele cuida de um monte de coisa, tá ligado? O Paulinho é... Isso aqui não é meu velho, Paulo. É, isso aqui, ele falou tipo, eu vou montar quando der. E eu concordei, tá ligado? Não tô reclamando. E assim, é o que eu falo. Eu não pego pra fazer. Ah, eu vou... Traz seu carro aqui que eu vou fazer. Não. Tipo assim, uma pessoa aleatória. Eu vendi o carro pra ele, negociei assim. Ah, vou te entregar com o motor? Vou entregar com o motor funcionando. Beleza. Se tiver com 600 cavalos, chegar ali na frente, se acelerar, quebrou? Valeu. Valeu. É o famoso. Se não se combinou, tá feito. Entendeu? O que eu posso fazer com o maior carinho, eu tô montando. Dá pra ver que não é... Sim, lógico. Lógico, com certeza. Tudo no carinho, no capricho. Não sou nenhum preparador, não sou nenhum experiente, só que eu já montei várias vezes, então eu sei, né? Não, se tem uma pessoa que entende dessa desgrama aqui, ó, é esse cara. Eu só comprei porque eu sei que tá aqui esse cara que vai voltar. Já vinha andando, né? Já vinha andando. Mas eu vou te falar, no começo é foda, hein, cara. Quando eu comprei o carro em 2012, meu carro, muita gente, tipo assim, cagava. Você ia perguntar, sabe? No fórum, os caras cagavam e falavam, ah, o que esse cara tá perguntando, tá ligado? Lógico, é. Cara, eu sempre procuro quem vem me perguntar as coisas. Mas hoje o Júlio lá de Dourados me ligou que ele tem a amarela, a preta, tá ligado? A perua. Uhum. Que aí foi ficando sem embreagem e ele me ligou no vídeo, do nada. Falou, o que pode ser? Cara, deve ter quebrado o chapéu de embreagem, porque começou a sumir em pedal de embreagem do nada. E o Garfinho ali, ele tava conseguindo empurrar com a mão. Eu falei, bicho, você tem uma carga do caralho, você não consegue empurrar com a mão. Então assim, quem eu posso ajudar, eu ajudo, né, cara? Falar, ó, isso, aquilo, mas... É, você é louco. Eu tenho maior sorte porque eu tenho um monte de amigo meu que me ajuda. Se não fosse esse aqui, se não fosse meus outros amigos, eu ia passar muito mais perigo do que eu faço. É, que nem, muita coisa aqui, que nem esses terminal aqui, eu que te montei, mas o Ícaro é um cara em elétrica que, você sabe, nós aqui em Campo Grande, nós estamos muito bem servidos, tanto com montagem e tudo mais, ele é um cara muito caprichoso. Ele que fez essa elétrica aqui tem mais de três anos, eu acho que ele fez essa elétrica. Entendeu? É elétrica muito bem feitinha, ó. No capricho. E não dá, ó. Entendeu? Não dá, ó. Entendeu? Então eu liguei pra ele e falou, viado, como que é isso aqui? Ah, segue a ordem dos pinos da bobina e tudo mais. Eu fiz aqui, acabou. Já joguei, entendeu? Eu perguntei pra ele sobre essa ferramenta, ele falou, não, tem que ligar. Eu falei, eu já liguei. Entendeu? Puta, você é um gambiaista do caralho. Eu falei, mas eu tenho o que fazer, porra. O importante é ligar, agora tá errado. Não, isso não vai ficar assim. É só você montou, só pra testar. Vai ter a cava por cima. Claro que aterramento te deixa na mão que você se fodeu. Me fudiu ontem por causa da aterramento. Pariu, né? O Corvette me fudiu por causa da aterramento, é uma bosta. A primeira futeca que eu instalei nesse carro do Zé, faz anos atrás, cara, pra você ver, eu dava a partida, o carro funcionava e desligava, e eu não achava, não achava, não achava, eu acho que não tava com o tempo, não lembro o que era. O Cris que achou, velho. Ô bicho, você esqueceu só de ligar os aterramentos aqui dentro e o carro desligava, tá ligado? Ah, e quando eu peguei o carro, lembra que o cano pegava na bateria? Puta, pegava aqui em cima, né, cara? É, porque se dava tranco no motor que mexia muito, ele encostava no terminal, que merda, cara. E eu penei pra achar, mas achei, tá ligado? Só que agora esse carro já tem uns coxinhos mais firmes, ele vai vibrar mais, entendeu? Então assim, o motor em casa não mexe. Ah, eu não quero vibrar mais, não. Você anda aqui pela linha, você não tem que vibrar. É, da hora. É isso aí, porém, vou liberar você aí, você vai lá buscar a ferramenta lá? Você estou, né, tadinho? Não, eu vou lá buscar o Ícaro. Você vai buscar o Ícaro? É, eu não vou usar aquela, ele que usa aquela ferramenta dele lá, não. Depois dá um grosado naquela ferramenta lá, então fora. Aí o povo já sabe. Eu vou lá buscar ele. Coisa boa. Ele fala que eu não visito ele. Ah, a gente vai lá com você, então. Então vamos lá, todo mundo lá, então. Vamos lá, então. A gente já vai de BMW, volta pra cá de BMW. É, eu vou trazer ele aqui e depois nós levamos ele de volta. Fechou. Partiu. É isso. Míssel, a Maréa vai estar pronta? Semana que vem? Só vim buscar? O Paulinho já prometeu já? Boa tarde, ele falou só passar. É, ele falou... Se inscrevam no canal, galera. Todo dia tem vídeo novo. São três dias por dia. Muito conteúdo de frente pra vocês. Cliquei na bola aqui pra se inscrever. Gostaram desse vídeo? Querem ver um vídeo dessa Maréa andando? Faz tempo, eu sei. Mas tá aqui em cima, ó. Tem problema pra gente se ver no próximo vídeo. Na cara do Paulinho lá, ó. Eu vou matar vocês. É isso.